Alô, querido, eu queria saber se o juiz da 13ª Vara Criminal, ele tá atendendo hoje ou ele tá em audiência, por favor? Ah, tá, maravilha, tá atendendo, né? Tá, muito obrigado, tá? Tchau, tchau. MULANISTE! MULANISTE! Quanto é que foi isso daí, gente? Vendido! Vendido! Vendido dos palestrantes! Vendido dos palestrantes! Vendido dos palestrantes! Vendido dos palestrantes! Vendido dos palestrantes!